Fala aí pessoal, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo, eu sou o Angel aqui. Galera, é o seguinte, mano, vídeos aí que nós temos no canal sobre melhor otimização de rede para jogos online, foi um dos primeiros vídeos aí que eu comecei a publicar no canal, eu sempre falava um pouco ali sobre o roteador NetDuma, né, e o software integrado a ele que é o Dumas OS, que basicamente é um roteador, ou melhor dizendo, um mini servidor de jogos, né, e que possui um sistema integrado, que é esse Dumas OS, com o propósito, rapaziada, de levar uma experiência totalmente competitiva aí para o jogador, sem lag, sem atraso e com o menor ping possível, tá bom? Eu apresento então, rapaziada, a vocês o NetDuma R2, mano, modelo lançado recentemente, eu tô partilhando um pouco aqui dessas novidades para vocês, creio que vai ser novidade para muitos jogadores, um pouco dessa arma aqui para jogos online, que é o NetDuma R2. Rapaziada, NetDuma R2 tem um design bem bacana e com um custo-benefício bem justo, em compensação a tudo que ele nos proporciona, né, sendo aí um roteador gigabit com quatro antenas, de acordo com as especificações dele, temos um processador bem forte, que consegue lidar com o sistema Duma OS, que está em sua fase beta, né, o 3.0, de forma bem rápida, tá, galera? Ele é bem eficaz no controle de fluxo ali de dados, para priorizar principalmente aí os seus jogos online. Reforço que ele é um roteador com foco 100% para jogos online. Tendo uma prévia, né, do seu sistema Duma OS, temos aí a nossa dashboard, mostrando nada mais que um status, né, da nossa rede, com análise de tráfego e um pequeno mapa aí dos nossos dispositivos conectados ao roteador. Rapaziada, ping hitmap. Um dos recursos aqui que eu quero destacar primeiramente é esse assistente de ping, tá, que mostra exatamente aí o seu ping em tempo real para servidores de jogos próximo ou distante de sua localização. Aqui no Brasil a gente sabe, eu sempre venho falando, algumas pessoas me chamavam de doido, mas agora está à prova, vocês verão aí que a gente tem apenas um único servidor de jogos em São Paulo, e se eu não me engano parece que foi implementado uma ponta de um data center no Rio de Janeiro para o jogo Warzone. Então sabendo da média de seu ping até um determinado servidor para a sua região, você consegue através do filtro geográfico, né, o gel filter, adicionar o seu console no mapa e o nome do jogo em que você quer filtrar, no meu caso eu adicionei aqui Call of Duty. O gel filter, galera, de forma simples, com a ajuda ali do assistente de ping, em meu caso, como eu sou de São Paulo, eu tenho, o meu ping é aqui na média de 15 a 20 ms, eu deixo um ping de no máximo 15 ms e um raio de distanciamento, né, de 500 km aqui da minha região e abrange aí outras regiões do meu estado de São Paulo e pego um pouquinho ali de Minas também, de Belo Horizonte. Dessa forma eu consigo me conectar aos jogadores próximo à minha residência e com jogadores dentro desse raio, né, e isso é bacana porque me garante uma jogatina bem fluida com outros jogadores, inclusive o hit detect é bem agressivo durante as partidas porque ele busca exatamente jogadores com a mesma qualidade de ping no qual eu estou travando ali de 15 ms, entendeu? Um outro recurso que é bem bacana do Dumas 3.0 é o modo polígono. Cara, é um recurso muito legal. A gente consegue filtrar, né, em qual região nós queremos jogar. Então usando esse modo polígono, eu tenho uma caneta, basicamente, né, e você consegue traçar ali de forma a região, de forma simples a região do servidor em que eu quero me conectar. É bem engraçado porque funciona como uma forma de uma VPN, né, praticamente você não está pagando nada, uma VPN grátis, porque eu consigo me conectar facilmente em outros servidores dos Estados Unidos, por exemplo, sem complicação alguma. É bem legal esse recurso aí desse roteador, mano. Inclusive os status do ping, do servidor em que você desenhar ali, ele aparece também em tempo real, tá? E dessa forma você pode identificar também o nível de conexão, né, do ping de outros jogadores, para ver se a conexão é boa, se é ruim. Então você tem a opção de permitir ou negar o acesso a qualquer tipo de comunicação com esses servidores. Falando em eliminar qualquer tipo de lag em seus jogos, temos aí o controle de congestionamento de dados. Você consegue, através dele, regular de forma simples o total de sua largura de banda, seja do upload ou do download. Então, o que isso vai fazer? Ele vai evitar qualquer tipo de sobrecarga em sua rede por conta de outros dispositivos que estão conectados a ele. Então, no momento em que eu estou jogando online e outros dispositivos estão jogando na minha rede, o QoS, ele faz o que através desse controle de congestionamento de banda? Ele tira a banda que não está sendo prioridade e prioriza o que é viável para você ter uma melhor experiência online, que no caso é o foco ali em jogos, né? Então, quando você achar a necessidade de alocar uma quantidade de largura de banda de forma manual para o seu console ou outros dispositivos, você pode apenas deslocar facilmente, né, parte desse bolo aqui para ceder, né, maior largura de banda de download ou de upload para seu console ou para seus dispositivos aí de acordo com a sua necessidade. De forma simples, recomenda-se aqui, né, a NetDuma recomenda usar a priorização de tráfego para jogos online sempre ativo, inclusive o QoS recomenda-se 70% de download, 70% de upload, mas você tem a opção de escolher a melhor forma e é viável para o seu tipo de conexão, tá bom? Então, adicionando aí o fluxo de prioridade, que é o primeiro a entrar e o primeiro a sair, através da priorização de tráfego para jogos, você evita também o que os seus jogos ficam em uma fila de espera para entrar no servidor ou para trafegar aí durante uma partida online. Então, isso, em resumo fácil, sem termos técnicos, os dados do seu console serão os primeiros a sair, os primeiros a entrar e os primeiros a saírem, né? Então, isso garante aí, né, uma importância de ter uma fluidez no multiplayer livre de qualquer tipo de latência ou lag. Temos aqui o Connection Bankmark, é muito bom essa opção, eu acho bem legal, porque você consegue testar em tempo real a qualidade de sua conexão, a qualidade do anti-buffer blood, que é o anti-níveis de alta latência que possa existir na sua rede, caso outras pessoas estejam utilizando, isso é muito bacana esse recurso. Device Manage, basicamente é um mapa, né, de todos os dispositivos aí conectados à sua rede LAN. Você tem a opção de bloquear esses dispositivos, como nomear ou permitir o acesso deles à sua rede. Enfim, rapaziada, temos diversas opções, como monitoramento de tráfego, AD Block, né, para bloquear diversos tipos de anúncio na internet, controle de tráfego, que são regras que você pode criar e aplicar para seus jogos ou dispositivos. E temos também o mais legal de tudo isso, que é o Wrap Store. Basicamente, aqui, você vai implementar com diversos novos recursos, né, e apps que serão disponibilizados através do Duma OS. Inclusive, em breve, teremos aí também a opção de personalizar o nosso, a interface, né, do software, através de temas diferentes. Isso é bem bacana também, entre outras informações que estão para vir no próximo Firemore. Por fim, temos a opção de configuração de rede. Bom, aqui você vai poder gerenciar o seu IP fixo, se é PPPoE, Fibra, né, que utiliza a autenticação através do PPPoE, falando em português, e abertura de portas, o PNP, enfim, você tem ali algumas opções para gerenciar melhor o seu tipo de conexão através dessas configurações de rede. Galera, tem muitos recursos ainda que eu preciso analisar e testar nesse novo cenário aqui, que é o NetDuma R2 no meu setup. Eu estou bem empolgado com os resultados dele durante as partidas online e eu percebo que muitos que têm esse roteador, né, grandes youtubers aí, meio que vai evitar falar sobre ele, porque eu sinto que ele faz realmente uma grande diferença nas partidas online, que eu fico bem antecipado comparado a outros jogadores. Eu fico até meio com medo de falar isso, porque a galera pode interpretar errado. E tudo isso, o mais impressionante de tudo isso dele é realmente o Hit Detect, tá? Praticamente você tem ali um zero delay, você consegue ver as informações ocorrendo quando você dispara no inimigo muito rápido, sem nenhum tipo de atraso, ok? A jogatina se torna realmente bem fluida, estou bem contente, porque eu já imaginava que eu teria esse tipo de resultado utilizando o NetDuma. Então, assim, só jogando mesmo para sentir tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. De vez em quando eu faço algumas lives, mas é difícil, não dá para vocês extraírem essa visão somente assistindo. Eu tenho que realmente jogar para ver como que é a fluidez. Enfim, rapaziada, é isso. E se vocês quiserem realizar a compra dele, eu deixarei aí o link do site oficial do NetDuma R2, para que vocês possam verificar a melhor opção de envio para o Brasil. e dúvidas também para opções de envio para o Brasil, vocês podem deixar nos comentários, para que eu possa passar, de repente, algumas dicas aí para vocês. Existe um fórum da NetDuma, no qual é atualizado a todo momento, com novas informações sobre o Duma OS 3.0. Sugiro vocês participarem, dar uma olhada lá nesse fórum, porque, mano, os caras respondem qualquer tipo de dúvida, sugestão que você tem para aprimorar o software dele. Mano, os caras são bem jovens, são uma mente, assim, bem aberta para somar na melhor ideia possível e acrescentar ali no software deles. Isso é bem bacana. Beleza, rapaziada? Então é isso, mano. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês, saúde e até mais. Valeu. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma